Meus pais sempre foram muito rígidos comigo, e quando eu tava na escola, eu acabava sendo tudo que eu gostaria de ser em casa, na escola. Eu, com 11 anos de idade, já beijava vários garotos da escola. Sim, porque na minha casa, o meu pai e minha mãe eram super rígidos, a minha mãe era da igreja, e eu nunca podia expressar a minha opinião, o que eu pensava, o que eu falava. Tudo era silenciado por eles, isso fazia com que eu me sentisse muito sufocada dentro de casa. E quando eu chegava na escola, eu queria me expressar, eu queria ser eu, e eu sempre fui intensa com as minhas coisas, eu sempre fui menina muito, sabe, muito cheia. E o meu pai e minha mãe sempre me lapidou, sempre me cortou, me lapidou não, sempre me cortou, sabe, pra eu não expressar de uma forma tão aberta como eu era na escola. Na escola, como eles não estavam, então, eu era uma menina que abraçava os meninos, que beijava, que era toda carinhosa, eu era apegada. Eu não podia sentir um pinguinho de afeto, de amor, que eu tava toda derretida pelos garotos. E acabava que a minha fama na escola começou a ser de rodada, né, todo mundo falava que, ai, que eu dava pra todo mundo, mas isso é mentira. Mas eu não tava meio que nem aí por conta disso, eu tava feliz do jeito que eu era. Até que um dia, a minha irmã mais velha, que já não mora mais comigo, com os meus irmãos e os meus pais, foi lá em casa. E aí, eu e ela fomos levar a minha irmãzinha no berçário. Nós deixamos a minha irmãzinha no berçário, e na volta pra casa, eu vi aquele garoto da escola, que tava me cantando e tal. Ele tava sentado, tipo, numa moretinha. E ele deu um tchau, eu vi ele, me viu também, e ele me chamou pra conversar. E eu perguntei pra minha irmã se eu podia ir. Minha irmã disse que tudo bem, e voltou pra casa. E eu fiquei lá conversando com ele, ele todo carinhoso, todo romântico, todo amorzinho comigo. Eu nem lembro que ele falou que ele queria pegar, pediu pra gente ir lá na casa dele rapidinho, né. E eu, inocente, fui. Eram duas ruas pra cima de onde nós estávamos, bem perto, inclusive, da minha casa também. Quando eu cheguei lá na casa dele, eu lembro que a gente chegou, eu entrei, o irmão dele tava lá. E aí, esse garoto já começou me puxando pro quarto dele. Ele me puxou pro quarto dele, fechou a porta e começou a me beijar, e começou a vir. E assim, eu não conseguia me expressar, porque eu sabia que aquilo não era legal. Mas eu não consegui, eu não conseguia falar nada. Então, naquele momento, ele começou a meio que fazer o que ele queria. E, sinceramente, ele fez o que ele queria. Naquele dia, eu perdi a minha virgindade, com 11 anos de idade. Eu não senti prazer, eu não senti dor. É claro, eu senti um desconforto, mas eu não senti nada. Eu tava parecendo uma morta naquela cama, sabe, sem expressão nenhuma. E, bom, ele fez o que ele queria fazer, e depois ele deitou do meu lado, sabe, ficou ali. E eu, super desconfortável, só consegui olhar pra ela e falar, eu vou embora. E levantei. E ele, não, ele tentou fazer com que eu ficasse mais e tal, mas eu bati o pé e fui embora pra casa. E eu fui tão nervosa, eu fui tão nervosa pra casa, sabe, eu fui tão, assim, que eu, eu, eu só fui embora. E aí, quando eu cheguei em casa, eu vi que eu tava com um roxo gigantesco no meu pescoço. Eu falei, nossa, minha mãe vai me regaçar, ela já me tratava mal, imagina. E eu comecei a usar blusa de gola o tempo inteiro. E eu comecei a usar blusa de gola e não saía, porque o roxo tava muito roxo. E eu tentei passar base, eu tentei esconder, mas não saía de qualquer jeito. Mesmo eu tentando esconder, era nítido, porque tava um quilo de base aqui, entendeu? Então, não dava. E o tempo foi passando. E como a minha irmã sempre frequentou minha casa, minha irmã começou a perceber que eu tava muito de gola. Porque era final de semana, no sol quente, eu lá, com blusa de gola. Então, a minha irmã virou e falou assim, que estranho, né? Ela só fica de blusa de gola, parece até que tá escondendo alguma coisa. Ah, pronto. Na hora que ela falou isso, a minha mãe veio da cozinha e já falou, levanta essa, abaixa essa blusa aí, né? E eu tive que levantar, assim, a gola. Quando eu abaixei, a minha mãe viu. Aí, ela já começou a brigar comigo. É claro, eu não contei pra ela que tinha perdido minha virgindade, mas já era óbvio. Minha mãe já tinha, ela já soube de algumas vezes que eu conversei com alguns garotos em rede social. Ela tomava o meu telefone de mim, ela brigava comigo. Ela me proibia, tomava o meu telefone, mas ela nunca conseguia. Passava uma semana, eu já tava lá conversando com menininhos de novo. E apesar de eu sempre dar beijinhos e ter essa fama de rodada, eu nunca tinha perdido minha virgindade. Eu nunca, de fato, tinha dado pra algum garoto. Eu só gostava de beijar e de brincar. E eu levava isso como uma brincadeira. Então, foi dolorosa a forma com que isso aconteceu. E aí, minha mãe descobriu. E detalhe, ao mesmo tempo que eu tava escondendo praticamente a semana inteira da minha mãe, eu tava tentando abafar o caso, porque na escola, o garoto não olhou pra minha cara no outro dia. Ele fingiu que não me conhecia. E ele contou pra escola inteira que ele me comeu. E nisso, começou a aparecer nomes atrás da porta, na parede do banheiro. Nenhuma garota queria se aproximar de mim, né? Quem quer ser amiga de uma rodada, de uma menina que tem fama ruim. Ninguém chegava em mim pra me perguntar também se era verdade, se isso realmente tinha acontecido. E o que era pior, ficou pior ainda, né? Porque todo mundo falava e todo mundo comentava. E, tipo, foi muito traumático pra mim. Então, quando passou essa semana já de desespero na escola, que a minha mãe descobriu, foi um fardo. Porque no outro dia, a minha mãe fez um barraco na porta da minha escola. Ela começou a gritar, falando pra professora, pras professoras, pras coordenadoras, pras diretoras, pra todo mundo da escola, pra ficar de olho em mim. Que eu tava aprontando, que eu não era flor que se cheire. Então, tipo, a minha mãe fez um escândalo e gritou pra todo mundo ouvir, sabe? Como se ela tivesse vergonha de mim. Ela me expôs pra escola inteira. Ela não falou, né, sobre o chupão, mas ela deixou muito claro de que eu tava aprontando e que era pra todo mundo ficar de olho em mim, porque senão ia sobrar pra escola. Porque dentro de casa ela vigiava, na escola não, sendo que eu nem fiz nada dentro da escola. Quer dizer, eu aprontava, mas... Ah, e eram coisas, assim, de criança, né? Mas depois dessa situação eu fiquei muito mal, porque já me desbloqueou um trauma mesmo. Porque aí já foi sem o meu consentimento. Não era algo que eu queria, não era algo que eu tinha planejado. Não era a minha hora. Então, foi como se tivesse sido forçado, por mais que eu não lutei contra, eu também não pratiquei algo a favor. Então, foi muito difícil lidar com todo esse processo, né? E eu fui ficando cada vez na minha, fui ficando mais isolada. Tive alguns pensamentos suicidas. Tive vontade de tirar minha própria vida. Eu não entendi por que que a minha mãe, meu pai, as pessoas não gostavam, me odiavam dentro de casa. Não me dava amor, não me dava carinho, nada do tipo, né? Até que um dia uma amiga me apresentou à igreja e eu comecei a ir. Eu comecei a escutar outras verdades, outras pessoas, sair um pouco do mundo que eu vivia. E quando eu fiz 13 anos de idade, eu conheci um rapaz, que ele é dois anos mais velho do que eu. Mas ele foi super gente boa comigo, me tratava super bem. Eu não queria que ele chegasse perto de mim, que ele me tocasse. Nem beijar, eu não queria beijar por conta realmente do que tinha acontecido na minha infância. Mas ele foi me respeitando, né? Ele foi falando pra mim pra eu ficar em paz, pra eu ficar tranquilo. Que ele não queria ultrapassar os meus limites, que tudo era no meu tempo. Que ele queria minha amizade, porque ele gostava de quem eu era. De como eu era engraçada, como eu era brincalhona. E a gente começou a ser amigos. E aí a minha irmã conheceu ele, né? Que ele era da igreja, minha irmã frequentava. E minha irmã viu que ele era um rapaz muito bacana. E a minha mãe, enfim, minha irmã começou a introduzir esse assunto dentro da minha casa. Pra ir amaciando a minha mãe. Minha mãe ficou um pouco assim, porque é três anos ainda, é muito nova. Até que ela deixou a gente namorar. E teve um dia que, no dia que ele veio pedir a minha mãe, a minha mão em namoro. Ele não veio sozinho, ele trouxe a família dele, a mãe e o pai, pra conhecerem a minha mãe também. Ver que ele era sério, que tipo, nós dois éramos jovens. Então, os pais precisavam de estar no meio. E ele mostrou que ele estava de acordo com os pais, estar no meio era algo que ele queria. Então, pela primeira vez eu me senti realmente respeitada e amada por alguém. Eu contei pra ele sobre os meus traumas, eu contei pra ele sobre as minhas feridas. Mas pra eles não era um problema. Ele abraçou as minhas feridas e disse que ele estava ali pra cuidar mesmo. E que ele sentia pena do que tinha acontecido comigo. E ninguém nunca sentiu pena, porque todo mundo pensava que eu merecia. Porque eu gostava de beijar, porque eu gostava de ser paparicada, de ter a atenção dos rapazes. Bom, enfim. Hoje tem três anos que a gente namora, que a gente está junto. Nosso relacionamento é um relacionamento de paz. É um relacionamento confortável. Por mais que a gente comece um relacionamento muito novo. Hoje, quando eu olho pra trás e eu conto a minha história, eu penso comigo. Será que se a minha mãe, não está culpando ela. Tudo bem que eu fiz coisas que uma criança não faria. Mas, será que se a minha mãe não tivesse dialogado comigo. Não tivesse conversado, me explicado sobre as coisas. Me dado um abraço no momento que eu precisava. Ficado feliz no momento em que eu estava empolgada. Deixasse eu me expressar. Ouvisse o que eu tinha pra falar. E fosse, sabe, mais atenciosa comigo. As coisas poderiam ter sido diferentes. Os traumas em que eu passei poderiam ter sido diferentes. Ah, tudo bem que a escolha foi minha de ter ido lá na casa do garoto. Mas, eu era inocente. Eu não sabia que ele ia tentar fazer algo do tipo comigo. E eu nunca tive esse diálogo dentro da minha casa. Então, eu também não estava tão consciente de todos os riscos que poderiam acontecer comigo. E eu, muitas vezes, fiquei me questionando. Mas, eu não tenho raiva da minha mãe. A gente ainda tem um relacionamento um pouco difícil. Mas, é um pouco melhor. Porque eu estou ficando mais velha. Estou ficando mulher. E eu mudei muito de quem eu era também. Mas, eu fico triste de saber que poderia ter sido evitada várias coisas na minha vida. E não foi evitada. Porque a agressividade cegou a minha mãe e o meu pai. A rigidez cegou a minha mãe e o meu pai. E fez com que eles não conseguissem passar, realmente, uma educação dialogável. E sim, uma educação à moda antiga, com agressividade. E isso fez com que eu tivesse muitas escolhas erradas. Passasse por traumas que eu sinto que eu ainda preciso de ser curada. Oi, my cats. Tudo bem com vocês? Hoje, eu trouxe essa história exatamente para nós abordarmos esse assunto. De muitas vezes, né? A mãe e o pai dessa menina também não tiveram diálogo. Eu falo muito isso aqui no meu canal. Não tiveram diálogo dos pais. Não foram preparados para ter filhos. E acaba que eles aplicam um método de rigidez, de agressividade. Tipo, eu mando. Eu sou a autoridade. E não explica que o mandar e a autoridade tem um porquê, tem um propósito, tem um pra quê, né? Explicar as coisas que realmente podem acontecer na vida dela. Exemplos de situações que ela pode bater de frente. E ela pode impedir com que o ato seja consumado. Porque ela sabe que aquilo é risco. E ela consegue farejar, né? Ah, isso aqui não é legal. Ah, isso aqui pode me causar problema. Ah, isso aqui... E muitos pais, eles acabam silenciando os filhos, né? Eu tenho uma teoria muito bacana que eu aprendi num livro que chama Lotus de Controle Externo. Pessoas que são muito silenciadas pelos pais quando eles são crianças. Eles acreditam que a vida é movida pelo ambiente que eles estão, pelas pessoas que estão em volta. E eles acreditam que as pessoas e o ambiente governam as suas atitudes. Porque elas são tão silenciadas que o que ela acredita não é exposto. E os pais fazem essa criança ter esse problema exatamente por ser silenciada desde a infância. O Lotus de Criança de Controle Interno significa que é uma criança que pode se expressar, que tem voz, que quando ela fala os pais entendem e respeitam aquele momento da criança. E ela cresce acreditando que ela tem controle de qualquer situação independente das pessoas e do lugar, do ambiente que ela esteja. Então, se ela se vê dentro de um ambiente ou perto de pessoas que não condiz com o que ela tem pra expressar, ela acaba tomando atitudes certas. E não deixando com que o ambiente e as pessoas em sua volta dominem as suas atitudes. É um assunto muito bacana. É um assunto que vocês podem até estar pesquisando um pouco mais. A gente pode estar falando um pouco mais sobre isso aqui no canal também. E abrir a nossa mente pra esse cuidado, pra esse tratamento. Tá bom? Então, gente, me manda sua história. Ai, tô com o curso, a mentoria, o Despertar da Borboleta. A gente fala muitos assuntos legais, interessantes, inteligentes, pra trazer cura emocional, espiritual, de relacionamento e até de empreendedorismo também. Tem ali um pilar que a gente fala um pouco sobre isso, aborda sobre esse assunto. O link vai estar na descrição. Acessa o curso, compra, gente. É muito bacana pro desenvolvimento pessoal, sabe? Pro despertar mesmo, pra você conseguir entender um pouco mais algumas coisas da vida. Tá bom? É uma mentoria que eu desenvolvi pra vocês. Está muito cheia de conteúdos interessantes. Encontro vocês lá, me manda sua história, curta, comenta, compartilha. Se inscreva, um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.